Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula então de basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos, dando continuidade à história do esporte e como que ela chegou então no Brasil. O Brasil, ele foi o primeiro país aqui da América do Sul e o quinto país do mundo a receber o esporte. Lembrando que o esporte foi desenvolvido lá pelo James Nismith em 1891 nos Estados Unidos com a necessidade de se criar um jogo que pudesse ser praticado em ambientes fechados em virtude da monotonia que se tinha pelas práticas de ginástica da época, principalmente pelos meninos, pelo masculino. E no Brasil, chegou em 1896, então foi cinco anos depois do esporte ter sido criado. Para aquela época, cinco anos não era tanto tempo assim, até que foi rápido para chegar no Brasil. E o grande percursor foi um professor chamado Augusto Shaw, que também era um norte-americano. E esse professor ali veio então para lecionar na McKinsey College em São Paulo. Então, o estado de São Paulo foi o estado onde o futebol e o basquete foram recebidos e na época já existia o futebol. E o basquete então chegou posteriormente ao futebol. Neste caso, em virtude dessas duas práticas esportivas, o basquete foi muito bem aceito pelo feminino. E o masculino começou a rejeitar o esporte, dizendo que era, entre aspas, esporte para mulheres. Então, desde aí, se tem a questão histórico, cultural e social muito forte, a questão do machismo para a prática do basquetebol. Mas, à medida em que o esporte foi sendo praticado pelas mulheres e foi se desenvolvendo, o masculino também começou a praticar. Hoje nós temos o basquetebol, um dos esportes mais praticados no mundo. Como vocês podem ver hoje, nos Estados Unidos, o basquetebol masculino é um dos esportes mais importantes da cultura norte-americana. E no Brasil, nos últimos anos, também vem recebendo bastante atenção, tanto dos incentivos públicos e privados, como também da mídia. Então, o basquete hoje é um dos esportes mais praticados. A questão do machismo foi sendo superada ao longo do século passado. Bom, e para que a gente possa, então, começar a estudar o basquete num sentido mais técnico, primeiro nós temos que classificá-lo. Ou seja, o que é o basquetebol no sentido de dinâmica, no sentido de ocupação de espaço e no sentido de participação daqueles que estão praticando o jogo ou o esporte. O basquete hoje é praticado em diversos locais do nosso país, de todas as formas. De forma representativa, de forma escolar, de forma de alto rendimento, de lazer, recriação. Então, o basquete hoje está em toda a essência do povo brasileiro. Só que nós precisamos classificar para saber como são depois classificadas as habilidades e as capacidades motoras. E também como treiná-las a fim de aprimorar ou até mesmo de iniciar um praticante no esporte. Bom, o basquete é considerado um esporte de cooperação e oposição. Ou seja, nós temos aí a questão de uma equipe, a cooperação. Então, o basquete é praticado por cinco jogadores. O basquete convencional, porque nós temos o street, nós temos o basquete de rua. Mas o basquete convencional, jogado por cinco jogadores. O jogo tem que começar com cinco jogadores. Eles são cooperativos, precisam de si, um do outro. E um esporte de oposição, pois temos adversários. Ainda, o basquete é considerado um esporte de ocupação de espaço comum. Não existe uma delimitação de espaços para as equipes, como por exemplo acontece no voleibol. O voleibol existe a quadra de uma equipe e a quadra de outra equipe. No basquetebol, a quadra é de todos. Por isso que é a ocupação de espaço comum. E ainda, em relação à participação, é participação simultânea. Todos participam ao mesmo tempo, marcando e atacando, defendendo e atacando. Portanto, segundo os grandes pedagogos do esporte, aqueles que trabalham em sua conceituação, o basquetebol, então, é considerado como cooperação e oposição, ocupação de espaço comum e participação simultânea. E por meio do esporte, é interessante que, assim como qualquer prática educativa, qualquer prática esportiva, o desenvolvimento de movimentos básicos do ser humano. O movimento do ser humano. O homem se locomove. E por meio do basquete, é possível conseguir o desenvolvimento dos movimentos básicos do ser humano. E entre eles, nós temos três bem clássicos, né? Que são, principalmente, relacionados ao basquete. Mas, claro, outros esportes também promovem o desenvolvimento desses movimentos. Agora, quando nós falamos de basquete, estes movimentos podem ser desenvolvidos pela prática esportiva. E, olha só, é independentemente se é de alto rendimento, ou se é na iniciação, ou se é no lazer, ou se é na escola, ou, independentemente do que seja, tá certo? Que são eles. Correr, saltar, ou lançar. Correr, né? Que é o movimento básico do ser humano. É uma habilidade. É uma habilidade motor. Nós vamos ver mais pra frente. O saltar, ou também chamado de pular, tanto faz. São sinônimos. Também muito comum no jogo de basquetebol, o saltar. E o lançar, ou até mesmo o arremessar. Promovido, principalmente, pelos fundamentos passe e arremesso. Esses movimentos básicos precisam ser desenvolvidos, porque estes dão suportes para os fundamentos do esporte, que são as somas das habilidades motoras e das capacidades motoras. Então, já que estamos falando sobre habilidades motoras e capacidades motoras, vamos entender quais são as suas diferenças e também como se aplica no basquetebol. E ainda, como treiná-las e como aprimorá-las. Nós temos diversos autores desta área, da área do comportamento motor, da área da aprendizagem motora e da área do treinamento físico, que dão suporte à capacidade e habilidade. Ou seja, os seus conceitos e as suas divisões. Mas vamos saber, então, o que é uma habilidade e uma capacidade motora? E um conceito bastante sucinto, para que a gente possa dar continuidade. Bom, capacidade e habilidade motora são diferentes? São. São diferentes. O que significa, então, uma habilidade motora? Habilidade motora. Habilidade motora, elas não são inatas ao ser humano. O que significa isso? Significa que não nascem como ser humano. Elas são desenvolvidas ou começam a aparecer à medida que o ser humano nasce. Então, ela pode ser desenvolvida e pode ser treinada também. Então, as habilidades motoras não são inatas. Depois nós vamos dividir as habilidades motoras e nós vamos exemplificar vinculadas ao esporte. Agora, a capacidade motora, aí sim, a capacidade motora, ela nasce com o indivíduo. Ou seja, é genético. Depende da carga genética. Vem do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Enfim, genética. E olha só, pode ser desenvolvida e pode ser treinada. Em nada, ambas podem ser desenvolvidas e podem ser treinadas. Entretanto, a habilidade não nasce com o ser humano. A capacidade nasce. Quer ver um exemplo bem clássico em que as pessoas confundem a diferença entre habilidade e capacidade? O correr e a resistência. O correr, pessoal, é uma habilidade motora. Você não nasce sabendo correr. Você aprende a correr. É só pensar no desenvolvimento de um ser humano ao nascer. Quando você nasce, você recebe o colo da sua mãe e do seu pai. Ou do seu responsável. Depois você engatinha. Você fica sob quatro apoios. Depois você vai tentando se equilibrar, ficando bípede. Até a medida que você consegue andar. De uma forma bastante curiosa, quando você é criança. E, posteriormente, a correr. Então, você aprende a correr. A capacidade motora, como a resistência, a velocidade, dão suporte ao ato de correr. Por isso que é muito diferente um atleta de atletismo correndo. Por exemplo, um 100 metros correndo. Quando comparado a uma pessoa comum que está fazendo uma corrida num parque. Percebam que os dois são muito diferentes no seu ato de correr. Porque um aprendeu, o outro nem tanto. O atleta de atletismo aprendeu a correr corretamente para aprender o seu esporte, que é o atletismo. Aquele que está correndo por atividade e por lazer, apenas está correndo por correr. Essas são as grandes diferenças, entre outras e inúmeras, que nós vamos ver mais adiante. Ok, pessoal? Não esqueçam, então, esses principais conceitos. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.